Ó, R$116.990 com R$17.000 de entrada, o saldo 60 meses de R$2.999,99. Como tá cheiroso esse carro. Posso falar? É mais barato do que pagar aluguel. Você que quer fazer um Black e paga o aluguel de R$3.200, paga o aluguel de R$800 por semana pra ter um carro automático, esse aqui pode ser seu. Não é aluguel, o carro é seu. E daqui 12 meses, você troca ele por um 2022. Quer sair do a combustão e entrar no híbrido? Ano que vem é seu. Quer no ano que vem entrar num BYD King? É seu a oportunidade de estar aqui. Se você gostou, se esse papo da parcela de R$2.999 faz sentido pra você, vou pedir uma gentileza. Ligue agora no DDD11. 11-947-46-8812, abaixo da tabela, pra estar na sua garagem. Lembra, hoje 25 de julho é o seu dia. Demais. 42 mil? Demais. 42 mil que horas. Parabéns. Ô, Tiagão, aqui é o seguinte, ó. Atendendo milhares de pedidos, mas milhares mesmo. O pessoal gosta de Chevrolet Prisma. Então, você achou. Pra você que tá procurando Chevrolet Prisma... Para de achar. Agora, para de achar. Inclusive, esse aqui foi o cara que colocou a Chevrolet no topo de vendas com a terceira geração. Esse é um G2. Um dos sedãs compactos mais vendidos do Brasil. Você sabe que o porta-malas dele é de 500 litros? Cara, motor 1.0. A gente vem aqui com os clássicos 82 cavalos de potência. Como que tá o pneu aí, Tiagão? Hã? Como que tá o pneu usado aí? Tá top. Ô, Ju. Tá top? Também com 61 mil quilômetros rodados, né? Ah, você já adiantou. Você já falou. Ah, eu não aguento, né? Gente, esse aqui não é um Joy. Ele é um LT. 500. Ele é um LT, Tiagão. 500 litros de porta-malas. Tiagão, você lembra na pandemia que a gente tava com, acho que, mais de 10 Prisma aí? A gente comprou bastante. E foi tudo. Não durou. Não durou. E eu vou te falar, esse aqui também não vai durar. Você que tá assistindo a nossa live, lembra que essa é a plataforma que vem com os motores da família. Família 1, Família 2. Esse carro entrega aqui, ó, nessa configuração, 10.2 quilômetros com litro. E só pra você ver como é isso lá nas Techs Packs. Olha aqui. Olha o consumo. Olha o consumo. 9.1 quilômetros com litro. 9.1 num carro que é 1.0, que tem uma entrega de direção elétrica de 10 quilos de torque e 9.1 quilômetros com litro. Sabe por quê? Câmbio mecânico com 6 velocidades. Tem o Overdrive. Baixou o giro, baixa o consumo. Sistema de mídia com conectividade, com a possibilidade do espelhamento. Você quer colocar o Netflix pro seu passageiro aqui? TikTok, o Instagram, a sua rede social, pode colocar. Sabe por quê? Ele tem aqui, ó, sistema de projeção. Você acopla na porta USB e coloca o que você quiser. O YouTube, o Netflix, o TikTok, o seu... O que você tá vendo lá na HBO? O que você tá assistindo na TV? Pode pôr aqui. Beleza? Abertura elétrica do porta-malas, travas de vidros e portas elétricas. E aqui, ó, porta-luvas na parte superior. Gostou? Se prepara, porque o melhor, o melhor vem agora. E eu vou te falar que é difícil ter nessas condições, é difícil ter com essa quilometragem e é mais difícil ainda ter com essa condição de parcela. O preço, tá bom, abaixo da FIP também. A quilometragem, abaixo do padrão. Mas a parcela, essa você não vai achar por aí. É isso aí. Tiagão, ó, pra você que tá preparado aí, pra você que também não tá preparado, chegou a hora de você preparar. Pra produzir riqueza, pra virar a chave da sua vida. Chevrolet Prisma LT, motor 1.4 de 106 cavalos. Não é 1.0? 1.4 de 106 cavalos. Com roda magnésia, lembra? Gente... Roda de magnésia? Para tudo. Você lembra? Pera aí, pera aí. É 1.4. 9 quilômetros com litro. Com preço de 1.0, é 1.4. Então esse carro tá com 61 mil quilômetros rodado, único dono, manual e chave em reserva. Esse carro é o seguinte, ó. Você vai dar 500 reais de entrada. Dia 30 vai rolar os 500 reais. Mas tem que estar escrito. Sabe aqueles... Exatamente. Os 500 reais de entrada que vai estar escrito, já dedo no botão, se inscreve, compartilha o vídeo e aciona o sininho pra deixar a gente fortão assim, ó. Aí você vai dar 500 reais de entrada. E o saldo? O saldo é simples, Tiagão. E barato. 48 parcelas. É 48 parcelas. É 4 anos. Com plano recompra. Pagou 12. Retorna pra cá e vamos trocar. Vamos atualizar seu dômito. 48 parcelas de 2.089,99. Muito mais barato que seu aluguel. É isso mesmo. 500 reais por semana. Muito mais barato que seu aluguel, Tiago Dias. E aí, você gostou? Liga agora no 119... 47468812. Juliano Borges. Vamos pro próximo, Tiagão. Aqui é o seguinte... 42 mil quilômetros rodados. Mano do céu. Tinha uma família olhando, namorando e eu vou te dizer. Se você tá procurando um Renegade, mas vocês falaram que é pro APP. Gente, vocês não têm ideia do que é um Renegade na plataforma. Anda muito. Eu vou te falar. A galera que pode escolher e repetir o motorista, repete. Esse carro tem suspeição independente. Tem 1.8, 139 cavalos. É uma longitude, cara. Longitude intermediário. Bancos em couro de série. É preço de entrada. Preço de esporte, viu, Tiago? Você é louco. É preço de esporte, Tiago Dias. Olha o cuidado disso aqui, Juliano. Ó. Desculpa. Você não vê isso aqui por aí, não. Ó. São 320 litros de mala, redinha, portas, sacolinhas. Vamos aqui pra interna dele? Ó os easter eggs. Demais. Que carro legal. Rodas de 18. E me fala. Onde é que a roda tá moída, mordida, comida, surrada? Não tá. E o pneu? Hã? E a suspensão? Independente. E os freios? A disco. E a cor? Preto carbon. E a barra no teto? Série. E os bancos em couro? Também. E aqui a interna? Se liga na cabine. Vamos lá pra frente? Ó. Vem comigo. Laterais de couro. Vidros elétricos. Retrovisor elétrico. Direção elétrica. 42. 42. Meu Deus do céu. 42. 1385 quilômetros. Se liga aqui. Ó a direção elétrica. Olha o piloto automático. Cruise control. Limitador. Lembra do slash gold? Que você viu lá no Commander? Tem aqui também. Aqui ó. O ar-condicionado digital. A multimídia de 5 polegadas. Com a atividade do seu telefone. Com a atividade de mídia. Que você tem aqui. USB mais auxiliar. E ainda com o navegador da TomTom. E base de mapas satelital. O ar-condicionado é digital. E aqui galera. Acoplou. A ré. Tá lá na tela pra você. Quer ouvir o melhor? Freio de mão eletrônico. Olha lá. Stop start. E aqui o controle de tração. Os bancos são couro. Tem o porta-objetos. E aqui galera. Os easter eggs. Como a pá. Os googles. Os óculos. E lá fora. As sete fendas. Quer ouvir o melhor? Quilometragem. Eu já falei de 42. O preço. Que também tá na tela. Mas mais interessante do que o preço. É a condição. E essa. Só o JB tem pra você. Ô Tiago Dias. Ó. Deixa eu falar. Pra você que não me conhece. O meu nome é Juliano Borges. Nome e sobrenome. Conhecido como JB. Aqui no Seasa. Ó. E detalhe hein. Esse carro aqui. Você vai achar aí. Hoje a tabela FIP desse carro. Você vai comprar esse carro por quanto? Na casa de 78, 79. Mas não com 40 mil quilômetros. Não. 42 mil km. Você não vai achar. Não dentro do CNPJ. Todas as revisões feitas na autorizada. Não com a garantia BYD. Não com a garantia BYD. E com nota fiscal tá. Esse carro tem origem. O único dono. Manual e chave em reserva. E lá no cautelar 100% aprovado. Quer ouvir o melhor? Pra quem tá inscrito agora no canal. Menos mil tá. Oi. Como é que é? 71 mil novecentos. Oi. 71 mil novecentos e noventa pra você que tá inscrito no canal. Vem pra cá. Como é que eu paro isso? O Renegade tá liso. Liso. Ó. Pele de foca. Tiagão. Aqui é o seguinte. 71 mil novecentos e noventa com mil reais de entrada. Mil. 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 Mil reais de entrada. O saldo é simples. Tiagão. É 48 de 2 mil. 389,99. É você andando de Renegade com 42 mil quilômetros rodados. Gostou Tiagão? Ó. Tamo junto até depois do final. Isso é louco. Hã? Só que ninguém tem. Vamos lá? Posso falar. E vamos encerrar com chave de ouro ali, Tiagão? Que ninguém tem mesmo? Procura na internet. E depois você me liga. Exatamente. Ou melhor, depois você liga pra ele. É isso aí. Liga na minha imagem. DDD 11 947468812. Lembra que só é bom, mas realizar... É bem melhor. Vem realizar aqui. Tiagão, é o seguinte, ó. Alô, Pepe? Sabe o Yuri? O Yuri comprou um desse. Comprou um Compass, comprou um desse, comprou um gol. Ele pegou passe. Bom, acho que é o Yuri Alberto. Não, não, não. É o Yuri de Carco Coelho. Ele tá batendo outra bola aí. Ô, Tiagão, é o seguinte, ó. Por que que o Yuri fez isso? Ele pegou o passe lá do Rubens Lourenço lá. O que que ele fez? É, o Juninho. O que que ele fez? Ele fez o seguinte, Tiagão. Ele foi locando os carros. E agora os carros alugados... O relacionamento dele com a instituição tá aumentando. E os carros alugados tão pagando o próximo? Tão pagando pra ele. O próximo paga o próximo? A instituição foi zerando pra ele, sem entrada, sem entrada. Aquela conta que a gente fala pras pessoas. Alugar não é bom pra você, mas é bom pra quem aluga, vale pra ele? Exatamente. Vale muito pra ele. Vale muito pra ele. Então, qual lado que você quer estar? Você já escolheu o seu lado? Aí você decide, né? É com você. É isso aí. Vamos lá, Tiagão. Ó, branco polar, white polar da Jeep. Pintura tricote perolizada, pintura que tem custo adicional, full LED em todo o bloco. Rodas em 16 polegadas, liga leve, direção elétrica, mecânica 1.3, 107 cavalos, anda demais e bebe de merda. Buzina funcionando, buzina ok. Tiagão, que lanterna, hein? Que lindo, né? Eu gosto desse sub-vizinho compacto, né? Deixa o louco, hein? Hã? Ele falou assim, Juliano, foi o melhor carro que você me vendeu. Dá vontade de ligar pra ele agora e perguntar, qual que é o melhor carro? Eu acho que ele devia... Ou melhor, dá vontade de ligar agora, chamada de vídeo e falar com ele. Olha isso aí, ó. O dele não tinha rodinha, viu, Tiagão? O dele é um drivezinho sem roda, viu? E aqui já é 16, tá, galera? Aí já é 16. Já tem soleirinha, isso também não é sério. Motor 1.3 e 107 cavalos. 107 cavalos, 14.7 quilos. Hoje você sabe que quando o carro traz essa curva de torque, ele consegue trabalhar de forma mais econômica que 1.0, ele sofre menos. É, ele não agrede tanto o motor, né, Tiagão? É, soleiro em todas. Soleiro em todas. A soleirinha bacana, o antigo proprietário colocou. Olha isso aqui, ó. Olha aí, tá aí. É um zero ou não? É pra combinar com o ano? É um zero ou não? 2022, é um zero ou não? Ó, pra combinar com o ano que nós estamos, 2024. Tiagão, sensacional, né? 2024 mil. Ô, e essa mídia? Cara, 10.2 polegadas, galera. Agora, você quer ouvir o mais legal desse carro? Eu vou te falar um negócio. Olha isso aqui, ó. Quando eu tava na Chevrolet, Tiagão, ó, que mudou toda... Coisa linda. Você vai me falar que aí o motor 1.3 não anda? Vem, pai, acompanha. Quando eu tava na GM, que mudou toda a plataforma, eu achei estranho. Aí eu entrei na Fiat, quando eu fiquei na Fiat, o início lá, toda a nossa caminhada começou lá na Fiat também, né, Tiagão, das nossas gravações, eu falava assim, mas a Fiat é louca de mudar toda a plataforma. Quando foi chegando os modelos atuais, Tiagão, que eu fui vendo, o Pulso foi um dos carros que mais me chamou atenção, porque ele tem bastante entrega a esse carro. Noga, eu vou falar a minha frase de sempre pra você. Bobinho você, né? Fui, para aqui, você viu o quanto girou. Você viu o consumo? 8.7. Tiagão, 8.7. Não, não, lá no painel. 8.7 no computador de bordo. E aqui é o seguinte, Tiagão. Liso? pele de foca não só que está liso e pele de foca mas é um carro com a suspensão elevada que é uma SUV compacta só que aí o pessoal fala muito do Nivus e eu tive o Nivus eu tenho propriedade de falar mas esse carro aqui em design olha o que eu vou falar não sei se você concorda que está do outro lado da tania em design e proposta em entrega se eu pegar o Nivus de entrada e se eu pegar esse carro aqui que é de entrada também com um drivezinho esse carro tem mais componente elétrico ou seja ele tem mais a entrega ali no multimídia dele conversa com você barbaridade ele vem com roda de liga leve ele já vem já com LED que é sensacional certo Tiagão? certo e um carro com 24 mil km rodado você está esperando o que para adquirir esse carro? eu vou te falar que é 88 mil hoje você não vai comprar nada não compra nada e vamos falar como que paga Tiagão? como que é? você tem 200 reais no bolso aí? ah você está brincando até eu posso comprar um carro é você achou que eu não ia te surpreender nunca até 200 reais 200 reais de entrada aí eu consigo nego você quer o melhor? você quer o melhor? quero eu vou parcelar os seus 200 reais em 6 vezes no cartão sem juros eu estou comprando um carro sem entrada porque 200 reais em 6 vezes no cartão sem juros tira o cotonete do ouvido porque é isso mesmo Tiago ele ó 88 mil 990 melhor vou fazer melhor vou fazer melhor vou parcelar seus 200 reais 200 reais eu vou fazer em 10 vezes no cartão sem juros mas vai dar 20 reais 20 reais para eu lembrar em 10 vezes sem juros para eu lembrar que eu estou comprando um carro sem entrada simbolicamente em 10 de 20 e vou pagar parcelas de apenas 60 meses com a primeira parcela para daqui 60 dias 60 meses de 2.695,13 cara mas é mais barato que o aluguel muito mais barato é mais barato que o aluguel do Uno é muito mais barato é muito mais barato mas o Mobi não tem direção elétrica o Mobi não é um SUV não tem o Mobi não muda essa categoria não tem 24 mil km rodado não tem com a fanel novo o Mobi não vai fazer 8.7 nunca rapaz do céu ô Juliano quero comprar esse carro agora o DDD é 11947468812 para quem não me conhece o meu nome é Juliano Bordes a minha pronúncia é com G mas a minha escrita é com J é isso aí Juliano aqui é o seguinte estou assistindo e minha cabeça agora bugou porque você trouxe deu um curto parcelas muito boas e condições muito interessantes você quer carro e preço e parcela? se eu quero fazer um plano eu posso chamar no Whatsapp agora? pode me chamar no Whatsapp tem um detalhe do Whatsapp eu falo isso para todo mundo você pode me chamar no Whatsapp eu vou responder é o Brasil no Whatsapp é o pessoal da Bahia é o pessoal de Minas é o pessoal de São Paulo a metrópole aqui pode me ligar porque senão você perde o carro aí você já me manda um sinal simbólico no caso aqui você vai me mandar 200 reais no caso aqui você vai me mandar 500 reais e assim vai sucessivamente então beleza liga aí 11 947 46 88 12 agora para fechar para fechar com chave de ouro nós vamos de carro preço e parcela então vamos lá Fiat Pulse Fiat Pulse Drive motor 1.3 de 107 cavalos com 24 mil quilômetros esse carro tem 24 mil quilômetros rodado o preço dele está na tela do Guia 1 o cara no parabrisa do carro 88.990 com 200 reais de entrada o saldo 60 de 2.695,13 e para você que quer fazer um blackzão um jipezão olha lá jipe renegade 2018 meu eu não estou acreditando naquela metragem 42 mil caindo e rodado 42 mil e laudo cautelar único dono único dono olha a placa aí mostra a placa aí a placa é cinza é o único dono e aí nego aqui é o seguinte 2018 você vai apagar aqui está na tela do Guia 1 72.990 menos mil para você que está inscrito 71.990 mil reais de entrada saldo 48 meses 4 aninho de 2.389,99 2.600 2.300 se prepara agora 2.019 LT 1.4 106 cavalos 104 cavalinhos de potência anda muito e faz ó 9.1 lá na tela que eu mostrei para vocês que é o melhor é um 19 com 61 mil quilômetros rodado também único dono o preço também único dono a plaquinha é cinza e preço Arujá alô Arujá alô Suzano alô Mogi das Cruzes Tiagão 60.990 como eu pago como eu pagar esse carro com 500 reais de entrada e o saldo o saldo 48 meses 4 aninho de 2.089,99 é 2.089 não é 2.100 é 2.089 então vamos lá 2.600 2.400 2.89 e agora você que paga 3.600 de aluguel aluguel você não tem nada você vai sair do aluguel hoje 25 de julho vai ligar amanhã na locadora e vai falar estou indo devolver o carro porque eu comprei com o JB um carro que vale 116 ou mais na FIPE 121 e que você vai pagar menos do que o seu aluguel você já não paga o aluguel? você já não tem um compromisso com você? você tem um compromisso porque se você não pagar o aluguel você fica sem o carro você vai trocar o aluguel vai deixar o aluguel para trás da sua vida e agora conquista o teu patrimônio 116.990 esse carro tem quantos mil km? 42 mil km rodado olha isso Corolla XEI 2021 42 por 116 sabe como é que você paga? a entrada você paga o seguinte Tiagão 10 você está com Corolla 2005 16 está com Corolla 2005 2006 bom, Brad Pitt beleza eu vou te botar um troco você vai dar o Corolla eu vou avaliar ele por mais de 30 ou mais de 25 vou te botar um troquinho você vai me dar 17 mil reais de entrada nesse carro e o saldo? você vai ter um saldo de 60 meses de 2.999,99 quando eu falo que você é do tamanho do seu sonho é de verdade é isso aí quando eu falo para você que a BYD não vem ao Brasil ninguém está brincando para ser mais uma é fato tanto é fato que esses carros entram na captação da BYD você quer saber sobre outras oportunidades? eles não estão brincando não demoram não estão brincando vou falar muito sério para você não mande o WhatsApp olho grande não entra na China né Tiagão? liga, 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 liga e fala assim Juliano eu escutei a resenha toda que vocês falaram um montão e minha cabeça está latejando eu quero esse carro hoje eu quero esse carro o poder de querer aqui é realizar vira a chave da sua vida sai do aluguel ah, mas o meu score ABC esquece tudo que você sabe esquece o que você sabe dá uma oportunidade para você e para esse cara é isso aí fazer parte da sua história pode me ligar no DDD 11 947468812 me liga quer me mandar o WhatsApp? pode me mandar eu aceito o WhatsApp também vou te responder eu vou ali ó respeitando vai chegando vou respondendo mas pode me ligar que é mais rápido para você não perder o Corolla para você não perder o Prisma para você não perder o Jeep Renegade para você não perder o Fiat Pulse para você não perder de mais de mil carros no estoque que às vezes esses carros que eu coloquei aqui não servem para você não, eu posso te falar mais? são únicos não é só de ser vigiliano eu toda semana recebo a galera me perguntando cara, mas eu vi o carro aí fui na loja vendeu ah, eu tem gente que fica até nervosa é isso aí acha que a gente está balela e a gente não precisa de balela sabe por que não precisa? de verdade porque para essa luz aqui estar acesa e para tudo isso aqui acontecer para o Capitão Aleia valiar bem comprar para o Fernando Colim ser o ritmo a força que o homem é ele precisa de que esse carro seja vendido e que o carro novo seja comprado e o seminovo vendido e assim vai e esse aqui tem um compromisso ele falou eu quero ser o número um em venda de seminovos no Brasil é isso aí eu quero que em toda a rede BYD todo mundo conheça JB como o número um e para ele ser o número um você precisa ser o número um na lista dele então não demora liga e fala assim Juliano quero o meu carro e na próxima terça dia 30 eu espero vocês com o Juliano às 19 horas e 500 reais no Pix às 17 horas mil reais no Pix ou seja na semana que vem você tem mil e 500 reais de chance e aí já escolheu o seu? 17 ou 19? bora com a gente dia 25 do 7 de 2024 ó dia 25 dia 30 nós temos os 500 reais que o Thiago falou agora pessoal dia 25 não vai perder e você sabe né que na outra quinta já é agosto a banda já tocou e esses carros não estarão mais aqui já virou já girou você sabe que tudo que a gente coloca no seu canal aí tudo que a gente coloca no canal demora muito demora muito se demorar uma semana para vender quatro carros desses daqui não é o Guia 1 anunciou vendeu e se você pode sonhar você pode realizar vem realizar e a gente está de braço aberto aqui te aguardando bora 1, 2, 3 e bum anunciou vendeu vem pra cá Juliano Borges nome e sobrenome o seu consultor de negócio e não esquece 9474668812 chama o homem vem pra cá fazer mágica alô 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 Vidigal cê é louco cachoeira 25 de julho e ó nós estamos assim ó voando 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 hoje pra fechar com chave de ouro um especial loves and year não não é dia dos namorados que foi em junho estamos em julho este aqui ó especial motoristas de app pra você que paga aluguel e tá fazendo o uso daquele sedã que em todo o aeroporto que todo mundo no black gosta demais sai do aluguel hoje tiramos você do aluguel muito mais barato que o aluguel 2021 e esse aqui é pra ser seu pra você chamar de seu pra você sair do aluguel e entrar em um Corolla XEI 2 litros na décima segunda geração nesta configuração muito legal segura porque tá só começando tem muito mais ah semana que vem dia 30 de julho neste mesmo sagrado horário na terça-feira dia 30 de julho 500 reais sorteados com você na verdade com você e a estrela da Vidigal o homem tá pique Silvio Santos mandando o dinheiro pra cima eu vocês e ele Juliano Bum Bones presente oferta minha senhora e meus senhores irmãos em Minas pra você que tá do outro lado da terra tá começando exatamente agora o seu o meu o nosso mas por menos sempre pra você que tá em casa ó Pipe oleleu lá lá oleleu lá lá bora faturar vamos faturar aqui ó de Corolla 2021 por 116.990 abaixo da tabela já tá batendo palma como é que você traz um Corolla como é que você traz um Corolla abaixo da tabela eu tô me perguntando então vamos faturar junto bora então vamos lá Tiagão ó aqui é o seguinte 177 cavalos vocês já sabem classicão XEI iluminação de projeção com lindo tá rolando só aqui ó tá demais hein ó vamos lá Tiagão parece um coqueiro tão mais duro que um pouco parece um coqueiro balançando deixa pra lá galera tá faltando um pouquinho de óleo será que o máquina tem lá você tem máquina hoje é que dia Tiagão dia 25 de julho do 7 de 2024 19 horas e 2 minutos é isso aí horário de Brasília ó vamos lá Tiagão ô Ju ô mano você viu que tem um sensor você é louco sensor você viu que tem câmera Tiagão tem câmera você viu o carro é o cheio não é gelinho não você viu que é o cheio Tiagão que bonita essa lanterna e liso Tiagão ó liso liso as rodas é cinza Tiagão já é de série e junto com as rodas você tem um pneuzão zerado Juliano olha lá o cabelo calçado nos bridges tão torrensa pega daí pega daí você já mostra aqui a lateral zerada Tiagão repetidor de seto pele de foca é isso aí pelinha de foca e o som aqui tem tá rolando hein bate forte galera olha isso aqui pera aí você sabe de uma parada o que que é olha que legal olha que legal isso aqui não é híbrido tá aqui olha isso flex 10.4 km com litro dá pra acreditar que o carro desse faz 10 10.5 nego dá pra acreditar Tiagão 10.5 não faz um carro 1.0 não faz não esse aqui é 2 litros ó full soft touch full soft touch retrovisor o Jair tá querendo levar pra ele vamos colocar a ficha dele Jair tá ali ó entrando o porta-malas Jair Martioni Jr olha o Jair é seu é bonito esse Jair faz 10.5 com litro animal faz mesmo? faz aqui ó faz olha lá filho já parou já parou pra pensar que no seu trajeto Jair você saiu daqui do trabalho aí você quer produzir a segunda renda e ó melhor até chegar na sua residência você liga o aplicativo e fatura 10.9 com litro tá vendo? 10.9 olha lá 177 aperta o console é a Corolla aperta em cima agora em cima ó tem nada plástico duro? cadê? não tem filho eu vou te falar melhor do que ele só o King mesmo melhor do que ele só o King os caras tão zoando mas esse aqui não é híbrido tá gente? isso aqui é hidráulico direção elétrica ele é a combustão galera então ele é um bicombustível tirando as brincadeiras aqui do Juju faz quase 11 quilômetros com litro gente e é muito legal porque de verdade poucos produtos poucos sedãs hoje vão entregar tudo isso com uma autonomia de quase 11 quilômetros com litro você quer ouvir o melhor? o melhor é o preço são 116.990 como é que eu paro? aqui é o seguinte tem plano pro motorista da pleninha do carro 121.990 o aplicativo ô lelê ô lalá bora faturar vamos faturar de corolão hã? vovorola? de vovô não tem nada não tem nada quiser eu ser um vovô aqui dentro Tiagão atual que design sensacional Tiago Dias é o seguinte ó vamos lá fiz aqui até vou vou trocar minha folha porque é o seguinte Tiagão oi a primeira folha que eu tinha feito falei assim eu não fiz abaixo da tabela fiz com outro preço e aí eu fiquei pesquisando você sabe que eu fico pesquisando lá na internet né Tiagão aí que você tem 17 mil reais de entrada tá? 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 Obrigado.